Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Recebam todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os relógios marcam agora 18 horas no Brasil. Aqui em Moçambique já são 23 horas. Eu gostaria de clamar a Deus com todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. E mais uma vez nós vamos nos achegar diante do Senhor para clamar ao nosso Deus. O Salmos 91, no verso 15, diz E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu sei que você talvez está passando por um momento de dificuldade em que você não pode contar com a ajuda de amigos, você não pode contar com a ajuda dos familiares, quem sabe nem do seu grande amor, nem do seu esposo, nem da sua esposa, mas você pode contar com Deus. Porque existe uma promessa aqui em Salmos 91 que diz E ele me invocará e eu lhe responderei. Nós vamos orar ao Senhor agora e apresentar a ele todas as nossas necessidades. O nosso medo, as nossas angústias, as nossas tristezas. Nós vamos invocar este Deus. Ele nos ouvirá, nos abençoará e derramará sobre nós uma benção tal que dela nos advenha a maior abastança. Fecha os seus olhos, ore comigo agora e vamos clamar ao nosso Deus. Vamos clamar ao nosso Pai. Senhor meu Deus, poderoso e eterno Pai. Ó Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. Senhor, uma vez mais na sua presença eu quero me apresentar. Uma vez mais na sua presença eu quero me colocar diante de Ti, Senhor. Para pedir ao Senhor a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça. Para pedir ao Senhor, ó Pai querido, a sua bondade e a sua misericórdia. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão de tudo que nós temos falado. O perdão, Senhor, de tudo que nós temos pensado, que nós temos praticado. Somos falhos, somos pecadores, somos pó, somos cinza, mas o Senhor é tremendo. E neste momento nós te pedimos agora, Senhor, perdoai todos os nossos pecados. Perdoai, Senhor, todas as nossas falhas. Perdoai, Senhor, tudo que nós temos praticado. Nós não somos merecedores da sua ajuda. Nós não somos merecedores da sua bondade. Nós não somos merecedores, ó Pai, dos seus feitos. Mas mesmo assim, neste momento, nós nos colocamos diante do Senhor agora. Para te agradecer, ó Pai, por esta noite. Para te agradecer, Senhor, por este dia. Para te agradecer, Senhor, por este privilégio. O privilégio da vida, o privilégio da saúde, o privilégio dos livramentos. O privilégio de ter um Deus tão forte, tão tremendo, tão poderoso. De ter um Deus que faz além do que pedimos e muito além do que pensamos. Meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora. Para te exaltar, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti agora. Para te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus de maravilhas. O Senhor é o Deus que por nós tudo executa. O Senhor é o Deus que por nós tudo faz. O Senhor é o Deus que por nós tudo opera. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Sabendo que Tu és o Deus que livra. Sabendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus que guarda. Sabendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus que protege. Senhor, neste momento, estenda as Suas mãos poderosas para livrar as nossas vidas. Estenda, Senhor, as Suas mãos poderosas para livrar as nossas casas. Estenda, Senhor, as Suas mãos poderosas para livrar as nossas famílias. Foi o Senhor, o Deus que prometeu aguardar os Teus servos. Quando o Senhor disse, ó Pai, que nenhum mal nos sucederá e que praga alguma chegará na nossa tenda. Porque o Senhor dará ordem aos Seus anjos, ó Pai, para nos proteger de todos os nossos caminhos. Para nos livrar em todos os nossos caminhos. Para nos guardar, para nos proteger, Senhor. Nós queremos Te pedir neste momento. Nós queremos Te pedir nesta hora. Compadeça-te de nós, ó Pai. E livra-nos do poder do maligno. Quantas das vezes, Satanás quer semear a incredulidade. Satanás quer semear o escândalo dele. Satanás quer semear a confusão dele. Satanás quer semear a contenda dele. Satanás quer semear a discórdia dele. Quantas vezes, meu Pai, o nosso inimigo tem tentado nos barrar. O nosso inimigo tem tentado nos envergonhar. O nosso inimigo tem tentado se levantar de todas as maneiras. Para tentar destruir as nossas vidas. Para tentar destruir as nossas famílias. Mas está escrito na Sua Palavra, meu Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. É o Senhor que os justifica. É o Senhor que os justifica, meu Pai. E nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. Para pedir ao Senhor que toda acusação que é colocada, Senhor, contra este irmão. Toda acusação que é colocada contra esta irmã. Toda acusação que é colocada contra esta família. Senhor, seja cancelada. Seja destruída. Pois o Senhor é o Deus que nos conhece por dentro e por fora. Pai, repreenda o espírito da calúnia. Repreenda para o espírito da contenda. Repreenda para o espírito da dissensão. Este demônio, meu Pai, que tem trabalhado para tentar, Senhor, desmotivar esta pessoa. Quantas pessoas aqui sendo humilhadas no trabalho. Sendo humilhadas, Senhor, na escola. Sendo humilhadas aonde moram, aonde vivem. Sendo humilhadas, Senhor, no meio dos colegas que habitam. Mas o Senhor é o Deus que pode alcançar agora. E repreender, Senhor, esta fúria. Repreender, Senhor, este embaraço de Satanás. Abra, Senhor, as janelas dos céus. Abre, Senhor, as janelas do céu para abençoar esta pessoa. Abre, Senhor, as janelas do céu para abençoar este homem. Abre, Senhor, as janelas do céu para abençoar esta mulher. Que o Senhor vinha cancelar, meu Pai, agora toda a calúnia, toda a perseguição, toda a inveja. Toda a acusação, ó Deus. Está escrito, quem tentará acusação contra os escolhidos. É o Senhor que o justifica. Senhor, não basta neste sofrimento. Essa pessoa, meu Deus, que Satanás tem colocado pessoas para lhe perseguir aí no trabalho. Senhor, nós fazemos a oração da noite, a oração do livramento, a oração da proteção divina, a oração do escape, a oração onde nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode guardar as nossas vidas. A oração que nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode guardar as nossas famílias. O Senhor pode guardar os nossos lares. Deus, abre as portas e as janelas dos céus e derrama sobre nós o livramento, derrama sobre nós a resposta, derrama sobre nós a cura, derrama sobre nós o renovo espiritual. Senhor, trabalha na vida sentimental deste irmão. Trabalha na vida sentimental desta irmã. Trabalha na vida espiritual desta pessoa. Pai, ajuda esta pessoa que está se sentindo fraca na oração. O coração está triste. O coração está pesado. O coração está angustiado. O coração está enfermo. Senhor, restaura agora. Pois o Senhor é o Deus que ressuscitou o vale de ossos secos. Foi o Senhor que fez reviver aqueles ossos. Quando o Senhor disse a Ezequiel, poderão viver esses ossos. E Ezequiel disse, Senhor, Tu sabes. A realidade, meu Pai, é que só o Senhor sabe o desejo do nosso coração. A realidade, meu Pai, é que só o Senhor sabe as nossas necessidades. Somente o Senhor sabe o que nós precisamos. Somente o Senhor sabe o que nós necessitamos. Para este dia, dai-nos o livramento, Senhora. Livra, Senhor, a nossa família. Livra das catástrofes. Livra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Das catástrofes naturais. Das catástrofes, oh Pai, que muitas das vezes são, Senhor, até preparada. Da livramento de morte. Da livramento de acidente. Da livramento da bala perdida. Da livramento do assalto. Da livramento, Senhor, das doenças infecciosas. Da livramento, Senhor, a essa família. Senhor, que nesta noite o anjo do Senhor acampa ao redor dos motoristas. Daqueles que são pilotos. Daqueles que estão viajando com seus caminhões. Com seus Ubers. Com seus táxis. Com as suas motos. Pai, dá livramento agora. Agora, somente o Senhor pode guardar nas rodovias. Somente o Senhor pode guardar nas BRs. Somente o Senhor pode guardar, Senhor, este homem. Satanás tem tentado armar um laço. Pra colocar essa pessoa em cima de uma cadeira de roda. Mas está repreendido agora. Todo projeto satânico. Todo plano diabólico. Todo plano maligno. Todo plano do diabo. Todo plano de Satanás. Saia desta casa agora. Saia desta família agora. Saia deste casamento agora. Saia da vida espiritual desta pessoa agora. Saia todo espírito maligno. Saia todo espírito satânico. Saia agora. Todo espírito das trevas. Todo espírito da doença. Que seja queimada agora. Em nome de Jesus Cristo. Visita agora, Senhor, esta família. Visita agora, Senhor, este homem. Visita agora, Senhor, esta mulher. Visita agora, Senhor, esta casa. Vai destruindo o espírito da doença. Vai destruindo para os espíritos malignos. Vai destruindo os espíritos da morte. Vai destruindo os demônios da enfermidade. Vai destruindo todo espírito das trevas, ó Pai. Pois o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Desfaz agora todo plano satânico. Desfaz agora todo plano do adversário. Colocando, Senhor, a Tua bênção nesta casa. Colocando o Teu livramento nesta casa. Dá livramento, Senhor, para esta mulher. Livra, Senhor, dos assaltantes. Livra, Senhor, dos burladores. Dos sequestradores. Livra dos homens sanguinários. Livra, meu Pai, de toda a ação satânica. Vai de encontro aos que estão enfermos agora. Essa pessoa, meu Deus, que tem uma enfermidade. Uma enfermidade terrível. Que para a medicina não tem mais jeito. Que para a medicina, meu Pai, é só aguardar a morte. Mas o Senhor foi aquele que foi lá em Betânia. E depois de quatro dias, o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. Porque Tu és a ressurreição e a vida. Senhor, nós cremos neste momento. Que Tu és a ressurreição da nossa casa. Tu és a ressurreição da nossa família. Tu és a ressurreição do nosso lar. Tu és a ressurreição da nossa vida. Senhor, vai tocando agora nesta casa. Vai tocando agora na vida desta mulher e deste homem. Vai tocando agora na vida desta família, Senhor. Vai queimando agora legiões da maldade. Vai queimando agora legiões do mal. Vai destruindo agora as fortalezas malignas. Essa pessoa, meu Deus, que tem tido maus sonhos. Essa pessoa que tem tido pesadelos terríveis. Essa pessoa, meu Pai, que não está nada bem. Pai, que o Senhor vinha visitar esta pessoa agora. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo, Pai. E repreender agora toda a ação satânica. Toda a ação de Satanás contra esta família. Toda a ação de demônios dentro desta casa. Toda a ação de Satanás na vida desta pessoa. Sai agora, Satanás. Sai desta casa agora. Sai deste corpo agora. Sai da saúde desta pessoa agora. Meu Deus e meu Pai, que nesta noite o Espírito de vida. O Espírito de sabedoria. O Espírito de temor do Senhor. O Espírito de força. O Espírito de coragem. O Espírito de ânimo. Venha levantar este ouvinte. Faz, meu Deus, uma grande obra. Operando o Senhor que impedirá. Trabalha nesta casa, Senhor. Trabalha neste lar, Senhor. Trabalha nesta família, Senhor. Trabalha na vida desta mulher e deste homem. Trabalha, Senhor, nesta casa. Que os demônios saiam desta casa agora. Que os demônios saiam deste lar agora. Que os demônios saiam desta família agora. Que os demônios saiam da vida desta pessoa agora. Espírito Santo, Espírito de Deus, vai tocando agora nessa casa, vai tocando agora nessa família, vai tocando agora nesta saúde, vai tocando agora na vida dessa mulher, vai tocando agora na vida deste homem, Tu és o Deus que pode tudo, que nesta noite ainda o Senhor dê livramento meu Pai, para esta pessoa, dê livramento para os filhos dessa irmã, dê livramento para os sobrinhos, dê livramento para os netos, dê livramento a esta mulher aí na porta da sua casa, livra da bala perdida, livra do acidente, olha aí Senhor quantas vezes Satanás já usou pessoas para tentar tirar a vida deste homem, Satanás já usou pessoas para tirar a vida dessa irmã, mas não conseguiu porque foi o Senhor que livrou, e mais uma vez nós te pedimos o livramento, mais uma vez nós te pedimos o escape, mais uma vez que o laço venha se cortar, e essa família vem escapar em nome de Jesus Cristo, trabalha Senhor, trabalha meu Pai, que ainda hoje o Senhor livre os que estão a viajar, a viajar de ônibus, a viajar de ônibus, de barco, de trem, de avião, seja por vias aéreas, seja por vias terrestres, seja por vias marítimas, Senhor, dá livramento nas rodovias, repreenda o Espírito Senhor que tem causado mortes, que tem causado colisões, que tem causado falhas mecânicas nos carros, Deus nós te pedimos agora, livramento, alabassura, alabacaia, teracaia, soldi, omondaravaceia, toca agora nos freios deste carro, toca agora nos pneus deste carro, toca agora na direção deste carro, livre essa mulher meu Pai, esse demônio que está querendo causar, meu Deus, uma situação de desespero, ô meu Pai, dá-nos o livramento nesta quinta-feira, que aonde tem alguém orando, o Senhor guarde do perigo, que aonde tem alguém orando, o Senhor livra da maldade, que aonde tem alguém orando, o Senhor deu escape com as mãos poderosas, Pai, o Senhor é maior do que o inferno, o Senhor é maior do que os demônios, o Senhor é maior do que as doenças, o Senhor é maior do que as enfermidades, o Senhor é maior do que todo e qualquer mal, é no nome de Jesus que nós oramos agora, libera, Senhor, o teu milagre, libera, Senhor, a tua cura, libera, Senhor, a tua salvação, libera, alabasteca, alabassúria, ô meu Pai, vai liberando agora, que as portas do inferno não prevaleçam, que a inveja não prevaleça, que as doenças não prevaleçam, que a maldição não prevaleça, que os males não prevaleçam, nós entregamos a nossa casa nas suas mãos, nós entregamos a nossa saúde nas tuas mãos, nós entregamos a nossa mentalidade nas suas mãos, nós entregamos tudo, tudo, tudo nas suas mãos, ô Pai, e que a barreira seja destruída agora, dá livramento aos que estão nos presídios, aqueles que entraram ali injustamente, ô Pai, mas o Senhor preparou, o Senhor, esta situação para falar-lhes ao coração, Pai, ajuda este homem a sair daí de uma forma ilesa, esta pessoa, meu Deus, que deu entrada neste presídio, Senhor, com crimes, com criminalidades, que o Senhor converta ele, que o Senhor converta ela, para que quando retorne a sociedade, retorne a sociedade transformados, retorne a sociedade libertos, retorne a sociedade mudados, Pai, nós te pedimos agora, visita, Senhor, os asilos, quantos velhinhos que estão ali, Senhor, que nunca mais viram seus filhos, seus netos, seus gerros, suas noras, Pai, alcance-lhes agora, abraçando-os com o abraço do Senhor, visita os órfãos, as criancinhas abandonadas, Senhor, os órfãos, Senhor, aqueles que estão nos orfanatos, Deus, nós te pedimos agora, visita-os neste momento, abençoando a todos, meu Pai, que o Senhor não permita que nenhum mal venha a suceder, abençoa os nossos pastores, abençoa os nossos líderes, abençoa os missionários, abençoa os novos convertidos, abençoe, meu Pai querido, aqueles que estão desviados, para que retornem para a sua casa, e dá livramento, Senhor, essa noite, livramento dos males, livramento de morte, livramento da condenação, Senhor, receba esta nossa oração, nós nos humilhamos diante de Ti agora, na certeza que nenhum mal vai nos suceder, e que a inveja não vai chegar na nossa tenda, saia toda a obra da macumba, saia toda a obra da bruxaria, saia toda a obra da feitiçaria, saia toda a obra do diabo, saia toda a obra de Satanás, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha nos revestir, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, eu te agradeço por ter recebido esta oração, eu te agradeço pelo Senhor ter ouvido este clamor, e te peço, meu Pai, continua confirmando a grande bênção, continue confirmando a grande vitória, para a glória do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, graças a Deus, acabamos de fazer esta oração maravilhosa, diante de Deus, eu quero deixar para vocês, Salmos 65, verso 2, ó, tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens, é ele que ouve as orações, é ele que ouve o nosso clamor, é ele que ouve as nossas súplicas, sendo assim, nós nos achegamos diante dele, eu quero desejar a vocês, uma ótima noite, um ótimo, um ótimo finalzinho de quinta-feira, te aguardo, logo mais a meia-noite também, às três da madrugada, receba um abraço, e que a bênção de Deus, esteja sobre a sua cabeça, fique em paz, que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos. Música 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 Música